Em 2011, na sessão da tarde, estes três coroas aprontaram as maiores confusões na juventude. Mas agora, que estão com o pé na cova, resolvem colocar a fofoca em dia em um dos piores finais de videogame já feito. Três velhotes canastrões, um monólogo de Big Boss. Este ano, na sessão da tarde.